Fui certa vez ao Ribatejo Que rico dia, que dia é tão bem passado Por esses dias que a gente não esquece mais Atrás de um copo, outros van E o tosco canjirão não para de servir vinho Junhante é alta, mas jogada Há vinho em castanhação É dia de São Martinho Junhante é alta Madrugada Há vinho em castanhação É dia de São Martinho Vivo no campo, gosto do campo E é a nossa vida Sempre temos um bocadinho Passeios a cavalo Tudo ligado ao campo, aos teus e aos cavalos E à festa brava Se eu vos falo, é para mostrar É na lesia que se devem ver os toiros É cavalo, a galopar Que ali se lidam, mas sem nunca colher loiros Temos vozes bastante distintas O que eu acho que é favorável Mas que no fundo nos completamos Porque temos a mesma maneira de sentir E a mesma maneira mais ou menos de interpretar Com o mesmo sentimento Para mim é uma honra poder integrar este grupo Com o meu amigo Rodrigo Pereira E o meu amigo Manuel da Câmara Somos amigos de longa data Que partilhamos as nossas vidas campestres Como os cavalos com os toiros E também entre tudo este fado O mal da queda Em ti não tão mal tratado é Quando desculha A ti fica onde espera Na verdade é esta flor Mas é até que é mulher Leva a falar O meu amor O mal da queda Ser fadista Ser um fadista da raça Enfrentar a ameaça É uma graça que Deus nos deu Ser fadista É o destino que chora Nascido na mesma hora Em que o fadista nasceu Ser fadista É dar a mão à saudade Quem anda a chorar pela cidade É ser pobre com altivez Ser fadista É destino que se perdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é ser português Estão cheiado de carregado O meu transo Nas tranças pretas Ninguém tem Como ela tem É bem Estão cheiado de carregado O meu transo Nas tranças pretas Ninguém tem Vossa merceta em razão É a ingratidão de falar mal do vinho E aprovar aquilo que digo Vamos, meu amigo, a mais um pouquinho Vossa merceta em razão É a ingratidão de falar mal do vinho E aprovar aquilo que digo Vamos, meu amigo, a mais um cupinho